Recentemente a Apple lançou seu novo óculos de realidade avançada chamado Apple Vision Pro que acabou parando a internet Com milhares de vídeos de pessoas utilizando ele no dia a dia, seja dentro do carro, do ônibus ou até mesmo andando na rua Só pra você ter uma noção, com o Vision Pro você vai enxergar normal, só que com todos os aplicativos em realidade avançada bem na sua frente Permitindo que você assista filmes e trabalhe onde você estiver utilizando apenas o seu olho e o seu dedo O fato é que o novo Apple Vision Pro promete revolucionar a tecnologia e trazer uma das maiores inovações dos últimos anos Bom, pelo menos é isso que tá todo mundo comentando por aí na internet Mas o que ninguém tá falando é do segredo obscuro por trás dessa ferramenta que pode manipular e controlar sua vida secretamente Sendo assim, fica a grande questão, será que estamos vivendo o Black Mirror? E pra gente responder essa pergunta, primeiro a gente tem que voltar no tempo e irmos lá pra dia 28 de outubro de 2021 Quando o bilionário e gênio Mark Zuckerberg, dono do Facebook, tomou uma decisão que mudaria a história da sua empresa pra sempre Quando ele decidiu mudar o nome da sua empresa que era Facebook pra Meta Naquele dia, o Mark tinha deixado muito bem claro pra todo mundo que dali em diante Todo o esforço que ele teria como CEO da Meta estaria em levar o Metaverso para todas as pessoas Porém, o que ele não esperava é que depois de quase 3 anos desse anúncio, seu plano literalmente fracassou A verdade é que por mais que o Mark tivesse certo na sua visão de um futuro com o Metaverso Ele acabou tomando uma decisão no tempo errado Não é à toa que o grande hype do Metaverso por si só durou pouquíssimos meses No final de 2021 e bem no comecinho de 2022 E pra piorar, os juros americanos começaram a subir por conta da alta da inflação E as empresas de tecnologia viram suas ações começarem a cair de forma grotesca E com a Meta não foi diferente, onde ela teve uma desvalorização de 72% Enquanto isso, agora em fevereiro de 2024, a gente está numa fase completamente diferente na economia mundial Com juros americanos finalmente se estabilizando depois de tantas altas O que abre um espaço muito grande pra uma nova onda de inovação e transformações tecnológicas E claro que a Apple, sendo a maior empresa do mundo, não quis perder a sua oportunidade de ouro Por isso ela foi lá na WWDC do ano passado e apresentou a sua nova tecnologia Que prometia ser diferente de tudo que ela já criou Que no caso foi o Apple Vision Pro Pra você que não sabe, a Apple é muito mais do que só a empresa que faz iPhones pelo mundo Ela tem no seu DNA a palavra de inovação Desde a sua fundação em 1976 Sendo responsável pela criação das maiores e mais inovadoras tecnologias dos últimos anos Começando com o Apple II, um dos primeiros computadores pessoais a serem comercializados em larga escala Ou com o iPhone, que foi o primeiro celular até a tecnologia Touch Que nos permite tocar com vários dedos na tela Ou até mesmo o iPod, um reprodutor de músicas que mudou toda a indústria E influenciou a criação de outras tecnologias Como no caso do Spotify, onde você escuta a música que você quiser, quando você quiser Agora pensa comigo, apesar da Apple ser uma empresa que tem um DNA de inovação Qual tinha sido a última grande inovação que ela fez desde que o Steve Jobs morreu em 2011? Um fone de ouvido, um relógio digital, novas versões do iPhone Meu, vamos concordar que tudo isso é muito legal Eu falo pra você, eu mesmo utilizo só produto da Apple aqui em casa Eu tenho o iPhone, tenho aqui o Apple Watch, tenho o AirPods, tenho aqui o MacBook Só que assim, embora todos eles sejam muito bons Ainda faltava aquela tecnologia pra todo mundo ficar de cara e falar assim Nossa, como é que será que ele pensou nisso? E depois de quase 13 anos da morte do Steve Jobs A Apple voltou a surpreender o mundo Com uma tecnologia que tem tudo pra dominar o planeta E se você tá achando que o Apple Vision Pro, ele é só um óculos Desculpa te falar, mas você tá totalmente enganado Ele é simplesmente uma tecnologia pra estudar pessoas Sendo capaz de armazenar suas preferências, gostos e conhecer toda a sua linguagem corporal O mais insano é que o Apple Vision conta com 12 câmeras, 5 sensores e 6 microfones Podendo gerar um nível de imersão nunca visto antes Com imagens que possuem uma velocidade 8 vezes superior ao piscar de olhos E sim, você não ouviu errado É 8 vezes superior ao piscar dos seus olhos Sendo muito bem sincero contigo Eu não faço a menor ideia de em qual velocidade os olhos piscam Só que o grande problema de toda essa história É que quanto mais a tecnologia vai avançando O mais difícil é diferenciar o que é a realidade E o que são as simulações dessa realidade que a gente vive E com todas essas possibilidades de metaversos voltando aos poucos É bem provável que as pessoas queiram passar mais tempo no mundo virtual Do que no mundo real por si só Pensa comigo, você realmente acha que a maioria das pessoas que estão sofrendo hoje Vão preferir encarar a dura realidade que elas têm E buscar formas de sair dessa situação Ou simplesmente elas vão preferir ficar imersas numa realidade paralela Onde elas podem fazer tudo e serem tudo o que elas sempre quiseram? A resposta é muito mais do que óbvia É claro que é a segunda opção Isso porque numa questão de segundos Essa pessoa pode deixar de lado a dor de um término de um relacionamento Para simplesmente sair para conhecer alguma cidade do mundo Ou qualquer lugar do planeta E fazer novos amigos numa realidade virtual completamente imersiva E é claro que tudo isso trará efeitos negativos na vida das pessoas Onde até então aquilo que parecia uma simples ficção como Black Mirror Acaba se tornando uma nova realidade para a gente Além de deixar o usuário completamente imerso na realidade avançada O Vision Pro também faz uma outra coisa que contribui negativamente Para as interações humanas Onde ele literalmente acaba encobrindo seus olhos Se você repara bem nos materiais de divulgação do Vision Pro A Apple fez questão de colocar pessoas utilizando ele Com um detalhe que quase ninguém percebeu Onde os olhos das pessoas estavam aparecendo Só que quando você assiste os vídeos que viralizarem as reviews do Vision Pro Até agora a gente pode observar Que ao conversar com uma pessoa que está utilizando ele Você não vai conseguir ver os olhos dela E talvez você até pense que isso é besteira ou baboseira Mas na real Isso só vai contribuir para uma menor sensação de pertencimento no mundo físico E maior isolamento entre as pessoas Para você que não sabe Várias pesquisas recentes mostraram Que 47% dos americanos reconhecem estarem viciados nos seus celulares Onde 71% deles admitiram Que passam muito mais tempo com o seu celular Do que com seus próprios parceiros românticos Sabendo disso eu te pergunto Se um simples aparelho Que tem 6 ou 7 polegadas Já é capaz de fazer as grandes empresas do mundo Controlarem a maior parte das pessoas O que será que eles vão ser capazes de fazer agora Que eles possuem um dispositivo Que cobre literalmente todo o campo de visão do ser humano Chega a ser uma parada absurda A verdade é que a tecnologia Ela já influencia E vai continuar te influenciando Em cada aspecto da sua vida Tanto na decisão mais simples Como em qual rota seguir no GPS Ou até mesmo não é mais difícil Como em qual cidade você deve morar Só que mesmo analisando tudo isso Ainda tem uma parte chave desse quebra-cabeça Que ainda tem que ser montada Se o Vision Pro E outros dispositivos de realidade aumentada Trarão efeitos negativos Por que então as pessoas vão passar a utilizá-los? Exatamente nesse ponto E nessa questão Que a gente tem que voltar a falar da Apple Porque uma coisa é fato Você gostando ou não Não existe nenhuma outra empresa no mundo Que saiba vender e criar uma grande necessidade Dos seus produtos Igual a Apple faz por si só E eu te garanto que muitas pessoas Já compraram e ainda vão comprar o Vision Pro Somente porque ele é um produto da Apple Só que assim como em qualquer outra tecnologia O Vision Pro tem os seus pontos positivos E também os negativos E claro que eu não estou aqui Somente para ficar falando dos negativos por si só Porque se de fato você conseguir dominar ele Conseguir dominar essa tecnologia Ele certamente vai ajudar muito a sua vida A grande diferença entre o Vision Pro E seus concorrentes Como o antigo Google Glass E o MetaQuest 3 É justamente o fator da integração Com o Vision Pro A Apple consegue integrar aplicativos E funções de outros dispositivos Que estão dentro dele Como Safari As fotos Apple TV Netflix E todas as outras funcionalidades Que são mais comuns No cotidiano de qualquer pessoa Principalmente quem utiliza iPhone Abandonando assim o foco dos jogos Como seus concorrentes fizeram no passado E se tem uma coisa que se popularizou São as pessoas pensarem Que um óculos de realidade virtual É simplesmente um meio de entretenimento Como jogar um videogame E totalmente imerso Assistir um filme Ver vídeos aqui no YouTube E assim por diante Porém o que a Apple vem trabalhando E vem fazendo com o Vision Pro É justamente juntar O entretenimento Com a produtividade Com o Vision Pro Você consegue ter uma melhor Visualização de gráficos E até mesmo de mapas mentais Além de fazer reuniões online Com diferentes pessoas Enquanto acessa outras informações Para complementar No assunto de vocês Um ponto muito forte É que com todos os sensores De monitoramento De expressões faciais Os avatares criados Por esses dispositivos São cada vez mais realistas E seguem melhorando Numa velocidade absurda Por exemplo Se você estiver em uma situação desconfortável A ligar a câmera Durante uma reunião Você pode simplesmente Colocar o Vision Pro E utilizar o seu avatar Que já vai aparecer na reunião E vai ser super realista Por si só Isso sem contar Que da mesma forma Que a imersão Ela pode ser utilizada Para escape do mundo real Ela também pode ser utilizada Como uma ferramenta De aprendizagem Imagina só A sua aula de história Na época que você estava na escola Onde o seu professor E os seus amigos Pudessem colocar o Vision Pro E simplesmente visitassem Paris Bem na época Da Revolução Francesa Ou lá em Atenas No áudio da sua rivalidade Com o Esparta Meu Seria incrível E sinceramente A grande verdade É que a gente já está No Deck Mirror A gente já está vivendo isso Ainda mais porque o celular hoje É literalmente uma extensão Do nosso próprio corpo Não importa onde você vá É academia Trabalho Faculdade O seu celular Ele sempre está junto com você Você sempre acaba levando ele Para qualquer lugar E isso Não tem como você negar A questão é Como que você utiliza ele Se você consegue dominar O seu celular A ponto de você ganhar dinheiro Com ele Assim como eu faço Ou se você simplesmente Faz o que a grande maioria Das pessoas fazem E só perde tempo E dinheiro com ele A grande verdade É que o Vision Pro Da Apple Tem tudo para ser Uma das maiores inovações De todos os tempos Porém Eu ainda percebo Que ele é mais Uma ferramenta de controle Para deixar você distraído Daquilo que realmente importa Enquanto as grandes empresas Vão coletando cada vez Mais dados de você Sem que você perceba Não é atoa Que o próprio Elon Musk Está investindo em chips Cerebrais com a Neuralink O objetivo de fazer você Ficar cada vez mais dependente Da tecnologia Por isso A grande verdade É que já estamos vivendo Um grande episódio De Black Mirror Só que agora Você tem que se decidir Se você vai ser a pessoa Que vai dominar E controlar essa tecnologia Ou se você vai ser Mais um alienado E controlado por ela No mundo